Você sabia? Mãe de três filhos é a mais estressada de todas. O primeiro filho desencadeia uma série de sentimentos nas mães e um deles pode ser o de aumentar a família. Mas se prepare porque aquele ditado um é pouco, dois é bom e três é demais nunca foi tão verdadeiro. Segundo uma pesquisa divulgada pelo jornal norte-americano Today, a mãe com três filhos chega a ser mais estressada que a de uma, duas ou mais crianças. É só a partir do quarto filho que ela volta a relaxar novamente. Isso é chamado de efeito Dugger. E, segundo o psiquiatra Janet Taylor, com quatro ou mais filhos a mãe atinge o nível em que a vida parece ser mais fácil. Por isso, não existe espaço na cabeça dela para ser perfeccionista. 7.164 mães participaram do estudo nos Estados Unidos e foi usada uma escala de 1 a 10 para medir o estresse, sendo 10 o nível mais intenso. A média nos Estados Unidos ficou em torno de 8,5. E os motivos do nervoso eram variados, desde problemas financeiros, exigências em relação à casa e até trabalho. Mas apesar de todas essas razões, 75% das vezes a cobrança vem das próprias mães. O especialista ainda explicou que quanto mais filhos a mulher tem, mais ela fica confiante com suas habilidades. Então, calma! Vale também se cobrar menos entender que errar faz parte. E tá tudo bem com isso. E tá tudo bem com isso.